Chegou o grande dia e os nossos repórteres em Montevideo trazem todas as informações agora no Lance Rápido! Olá, bom dia, bom sábado de final da Libertadores 2021 entre Flamengo e Palmeiras e vamos direto ao Uruguai saber tudo o que está acontecendo com os times e as torcidas com nossos repórteres. Chegou o grande dia da final da Libertadores e os clubes estão nos últimos preparativos para chegar no Estádio Centenário. O Palmeiras já tomou café pela manhã, já deu aquela descansada, vai almoçar, vai ouvir a preleção da Bel Ferreira e por volta das 3 horas da tarde, mais ou menos, estará vindo de ônibus aqui para o Estádio Centenário, que vai passar por essa rua aqui de trás. Sobre o Flamengo, teremos mais informações com o repórter Lázaro Dalfovo. Fala pessoal, já estou aqui perto do Estádio Centenário, palco da grande final da Libertadores. O Flamengo parte para cá por volta de 2h30 da tarde, almoça meio dia e meia, com calma, tranquilidade. Renato Gaúcho fará a sua pré-eleção já no vestiário, antes da partida. E agora eu quero passar a bola aqui para o Caetano, que vai dar mais informações aí das chegadas das torcidas ao estádio. Muito bom dia a todo mundo. A gente fala aqui do bairro de Três Cruzes, em Montevideo, na capital do Uruguai, onde logo mais, aqui no Estádio Centenário, Palmeiras e Flamengo se enfrentam pela final da Copa Libertadores da América. A partir da 1h da tarde, a torcida pode entrar pelos portões. As delegações dos dois finalistas devem chegar perto das 3h30 e meia da tarde. A expectativa já no entorno do estádio pelo jogo, flamenguistas, palmeirenses tomando aí conta de Montevideo. Bastante movimento no terminal rodoviário aqui no bairro de Três Cruzes. Certamente assim também no aeroporto e nas rodovias que dão acesso aqui a Montevideo. Muita expectativa para o jogaço logo mais, 5h da tarde, cobertura total do lance. Palmeiras e Flamengo, para um saber quem é que vai ser o campeão da Libertadores 2021. A cobertura do lance no Uruguai tem o apoio da DirecTV Go. Lance Rápido fica por aqui e a gente volta às 3h da tarde.